Ó, gente, fiz a teia branca, tá? Sim, fiz a teia branca, tô com o prendedor ali segurando o ponto, ficou muito show, muito legal. Agora, eu vou emendar o vermelho, mesmo esquema, junto as pontas, junto as pontas, do vermelho e do branco, e isqueiro neles. Dá uma puxadinha. E vamos lá. Ó, quando eu for tirar o prendedor, eu dou uma seguradinha aqui pra não forchar. Seguro. Faço o mesmo esquema. Continuo fazendo ponto igual. Ó. No próximo... Ó. 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 ó a emenda ficou bem ali ó, isso aqui depois vai se chicar, tá gente? Agora vamos nós de novo, alto vermelho, bem, puxa por dentro do balão ó e vai até ficar bem pequenininho, a teia ó, já tem dois pontinhos vermelhos dois pontinhos vermelhos daqui a pouco eu fumo outro passo ó